No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, prestação de serviços, utilidade pública, informação. Comigo aqui no estúdio, o jornalista Guto Tavares, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, colegas do estúdio, bom dia especial aos ouvintes, telespectadores do Radar de Notícias, prazer estar aqui com vocês, Pedro. O que é esse verde aí na camisa, é verde de esperança? Verde de esperança, né? Verde de dias melhores e de boas lembranças também. Como é que você está observando a política em Guarulhos, Guto? É, o início desse mês de janeiro, ele costuma ser mais tranquilo mesmo, né? Acontecem aí algumas acomodações, algumas mudanças, e o prefeito montando um novo time pra poder desenvolver o seu governo pelos próximos quatro anos, o prefeito Guto. Lá na Câmara Municipal também algumas movimentações, eu gostei do seu termo aí, desinauguração. Tem que marcar a desinauguração da Câmara Municipal. Não, eu não estou brincando, não. Precisa ir lá desinaugurar aquela sede lá, gente. O que fizeram ali é absurdo, desculpe. Inaceitável. Inaceitável. Mas você avalia que, eu não conheço também, a não ser por fora, mas você avalia que é possível corrigir? Não. Observamos lá, não dá pra fazer banheiro. Até a sala do vereador, talvez esse tamanho desse meu estúdio aqui, não tem janela. Então tá bom, porque o estúdio é bonito, é grande. É, mas não tem... Não, mas pra caber quantas pessoas? É verdade. É, não, não é adequado, então. Não. E dá uma sensação de claustrofobia. Quem sofreu de claustrofobia não pode nem trabalhar, pode nem entrar na justiça. Primeiro em pandemia. E eu acho que dá uma insalubridade ali, que dá um sufoco. E claustrofobia, se o ar-condicionado não funcionar, meu irmão, como deve funcionar, não tem ventilação natural. Ô Pedro, então isso é uma tremenda de uma frustração. Tanto pra cidade, que espera ter um prédio mais moderno, mais sustentável, quanto também pro entorno. Eu sei que tem muitos comerciantes ali, alguns restaurantes que estavam aguardando com ansiedade a inauguração de um prédio público ali, se não for da Câmara Municipal, algum outro órgão, pra que possa levar mais movimento pra aquela região da cidade, ali da Vila Augusta. E, meu, uma frustração geral, então. Olha, perderam a oportunidade, porque espaço havia. O que faltou foi projeto arquitetônico. Eu não sei se tentaram aproveitar o que tinha lá da tapeçaria Lourdes e começaram a fazer puxadinhos. O projeto é horroroso, Guto. Nossa. Horroroso. Aliás, eu até gostaria que você fosse lá visitar como jornalista também. Aliás, então, é assim, mais um prejuízo, porque foi investido muito recurso financeiro ali, né? Infelizmente, a população é que, mais uma vez, deve pagar o preço. Olha, eu entendo que a melhor solução ali, porque a Prefeitura paga e paga muitos aluguéis, né? Sim. A Prefeitura tem vários e vários imóveis alugados. Péssimos também. Horríveis. Horríveis. Inclusive, para a Polícia Militar, que está lá no centro, na Rua Siqueira Campos, é isso? Tem lá uma unidade que tem 78 homens e um banheiro. Ali no cruzamento da Paulo Facine? É ali, quando você desce ali. Ali é horrível, né? É horrível. Para o motorista também atrapalha que está descendo ali, realmente tem muito trânsito. Eu acho que a solução ali seria a Prefeitura utilizar aquele imóvel, que é da Prefeitura. Dá para montar algumas repartições públicas ali. Agora, os senhores vereadores, se quiserem um exemplo, vão visitar a Câmara Municipal de Mogi das Cruz. Eu não vou dar uma aqui de Wagner Freita, não, falar de São José dos Campos. São José é muito longe, né? E aí, como é que está o Wagner? Deve estar quietinho, né? Está mais quieto. Mas, olha, eu conheço a Câmara Municipal de Mogi das Cruz há mais de 20 anos. Muito, muito melhor que a de Guarulhos. E ali em Mogi fizeram um centro administrativo, né? Prefeitura, Câmara, Fora. Acho que isso deveria ser o foco, né? Para esses próximos quatro anos aí do governo Guti, também pensar num centro administrativo. Nem que não fosse centralizado aqui na região central da cidade, mas encontrar um espaço na cidade que pudesse promover um grande projeto, como tem Belo Horizonte ou Minas Gerais. Belo Horizonte também tem um lá que, inclusive, ali foi alvo de bastante denúncias. Inclusive, o Aécio Neves está enrolado com isso até hoje, né? Mas, Guarulhos, pela sua grandeza, merece um centro administrativo. E poderia gerar economia e sustentabilidade no atendimento para a população. Olha, eu acho que dá para aproveitar. A prefeitura pode aproveitar aquele prédio ali. Dá para colocar alfaça ali. Dá para colocar a Secretaria de Esportes. Tem um monte de secretaria por aí espalhada, não tem? Tem um monte. Tem um monte. No prédio da educação, por exemplo, está a cultura, está a esporte. Exato. Aliás, a cultura devia ir lá para lá. Boa. Foi o Jesus que inaugurou aquela câmara. Leva a Secretaria de Cultura para lá. Pelo amor de Deus. Aquilo precisa ser desinaugurado. Não. Inaceitável. Inaceitável. Aliás, se eu fosse vereador hoje, eu faria uma moção de repúdio ao arquiteto. Eu não sei quem é o arquiteto. Desculpe, não sei. Mas o projeto é horroroso. E olha, nós temos uma faculdade de arquitetura em Guarulhos, né? Tem na Universidade de Guarulhos, né? Nós temos uma faculdade de arquitetura em Guarulhos. Aliás, se me permite, Pedro, a gente fala da Universidade de Guarulhos, lembra que o professor Veronese, e eu observei nas redes sociais, além das lideranças políticas da cidade, os comunicadores, enfim, a sociedade civil organizada, muitos ex-alunos ou alunos da Universidade de Guarulhos, mencionando que o seu bom trato ali com os alunos, circulava no meio dos alunos, cumprimentava os alunos, eu vi isso nas redes sociais. E ontem, para a minha surpresa, saiu uma reportagem no Jornal da Band. O Jornal da Band registrou o passamento do professor Antônio Veronese e o ministro da Educação se manifestou também, em pesar pelo passamento do professor Antônio Veronese. E o professor Veronese sempre dizia que a faculdade estava aberta lá, na época que ele estava a frente da UNG, da Universidade de Guarulhos, que a faculdade estaria aberta à prefeitura. Faltou projeto. Inclusive, eu conversava ontem à noite com o secretário de governo americano, e nós estávamos falando da nova sede da Guarucópia. A nova sede da Guarucópia teve um projeto arquitetônico? Sim. Ele falou que ele tem um arquiteto lá, e realmente... Isso faz toda a diferença, né? Lógico que faz a diferença. E num projeto público como esse, que é uma Câmara Municipal, por que não se desenvolve, por exemplo, em parceria com um curso de arquitetura da cidade? Faz até um concurso ali entre os alunos ou entre os professores da universidade? Eu não... Sinceramente, eu não estou entendendo o seguinte. Não falta arquiteto na prefeitura de Guarulhos? Não falta arquiteto na Proguarum? Falta arquiteto na Câmara, talvez? Mas não teve um projeto arquitetônico? Sabe a impressão que eu tenho ali, Augusto? Que chamaram um pedreiro ali e falou, vamos aqui, e mandou... Sabe aí, que você faz um puxadinho? Sei bem como é isso. Horrível, horrível. Olha, eu falei para o presidente Martelo, sinceramente, ele herdou o caos ali. Eu não sei o que ele pode fazer ali. De repente, dá uma maretada. Dá uma martelada. Vocês vão falar que eu sou louco. Vocês vão falar que eu sou louco. Eu vi que tem um galpão ao lado, que está vazio, uma bela área. Eu acho que deveria aproveitar aquela área que está livre e construir um prédio. Aí sim, um prédio arquitetônico. O que temos lá hoje, meu amigo, abaixo da crítica, é pior do que o atual prédio da Câmara Municipal. Pior. Que já não é tão sustentável assim, né? Agora, ontem, vamos falar sobre a política de Guarulhos. Eu fiquei sabendo aí de Boa Sontes, que o xerife está forte, hein? Deputado estadual Jorge Wilson Xerife. Deverá indicar o secretário de transportes. Paulo Carvalho já limpou a mesa. Já limpou a mesa dele. E secretaria de esportes. O xerife mantém o controle político, deve indicar. Acotado Rogério dos Santos, que foi candidato a vereador. Ele era o adjunto ou é o adjunto? Não sei, né? Eu não tenho essa informação, Pedro. Agora mostra muita força o xerife do consumidor, né? O deputado estadual mostra muita força. O Paulo Carvalho fez um... Na minha avaliação, dos bons secretários que tiveram, né? Não todos, mas aqueles secretários que mais se destacaram nessa gestão anterior do prefeito Guti. O Paulo Carvalho é um doce, na minha opinião. Porque se mostrou muito atuante. Ele tem o perfil, viu? Desde a época da SDU, quando ele também trabalhou na SDU, num outro governo. Também sempre foi trabalhador e atuante, né? Muito zeloso também no trato com a sociedade, com a imprensa. Uma pessoa que fez um bom trabalho. Espero que o substituto tenha a sua qualificação, tenha o seu comprometimento com a coisa pública, em fazer as coisas acontecerem. Mas, realmente, o deputado estadual mostra muita força, muita influência. Talvez até mais que o vice-prefeito, né? É, a verdade é o seguinte. O xerife tinha um percentual nas pesquisas eleitorais de 10% a 12%. De certa maneira, ele foi convencido a não ser candidato a prefeito. Então, tem um preço. Há um preço político. O xerife vai indicar a Secretaria de Transportes, Secretaria de Esportes e o PROCON, que é dele também. O PROCON é dele, que é a menina dos olhos também, né? Três. É, o PROCON. Três áreas influentes, sim. Três áreas muito influentes que dão muito voto. Em relação à Secretaria de Transportes, acredito que vai trazer o nome de fora. Não vejo nenhum nome aqui da cidade que venha a ocupar essa secretaria. Secretaria de Esportes virou uma moeda política há 20 anos. Há 20 anos que essa secretaria virou uma moeda política e uma tristeza. Ontem mesmo, por coincidência, ou não, mas foi coincidência, eu recebi uma denúncia em relação ao ginásio José Bonifácio. Eu vi nas suas redes sociais, no Facebook que você postou, né, Pedro? Exatamente, é um ginásio de ginástica, né? Sim, José Bonifácio Cardoso. É, ginástica rítmica. Já acompanhei, inclusive, lá alguns treinos, é sensacional, pelo menos era sensacional o trabalho desenvolvido lá com as crianças, com as meninas especialmente. Ginástica rítmica, né? Sim. E você viu a foto? Vi. A foto diz tudo. O local está abandonado. Não há zeladoria nenhuma, zero. Aliás, a zeladoria em Guarulhos, hein? Deu uma caída, mas deu uma caída feia, hein? Deu uma caída feia, zeladoria. Agora, lá o ginásio José Bonifácio. Precisa de uma atenção urgente. Esse secretário que está aí, o Rogério Amã, pede para sair também, hein, 02? 01, né? Pede para sair, pede para sair. Eu não disse a que veio, não. Agora, o republicano, voltando à minha linha de raciocínio, além do xerife, elegeu três vereadores, por enquanto, né? Bancada forte também, né? Tem aquela... a Tinoco. Tinoco. Carlinda Tinoco. Tem a Vanessa de Jesus, não é isso? Que é a esposa do Jesus, o vice-prefeito. E o terceiro é o Jaime Júnior. Jaime Júnior. Me disseram que esse Jaime Júnior poderá cair, porque a Marcia Tasquete está brigando e brigando bem por essa vaga aí, que deve impugnar alguns candidatos do republicano, e aí a vaga voltaria para o PP. Há uma grande probabilidade aí. Então? É, para o governo, acho que não seria uma boa notícia, porque a Marcia se mostra bastante crítica, né? Bastante em oposição ao governo, né? Mas é bom para a sociedade. Sim, para a sociedade, com certeza, né? O papel do vereador, ou um dos principais papéis do vereador é fiscalizar exatamente o executivo para que a condição da cidade seja feita de maneira adequada. Isso é bom, inclusive, para o próprio governo, para não se deixar encantar por uma facilidade e até cometer erros que poderiam ser evitados com alertas que a oposição, ou até mesmo a situação, deve fazer. Me falar que esse terceiro vereador do republicano, o Jaime Júnior, ninguém sabe quem é. É da igreja R. R. Soares, sabe como é que é a igreja? Da igreja mundial, sei lá eu. Ninguém sabe quem é, não sei se mora em Guarulhos ou não, ninguém conhece, nada contra, mas nada a favor também. É, se é desconhecido a gente não consegue. Sinceramente... Vamos até apurar um pouco mais, procurar saber, né? Eu vou ser ser aqui, eu torço pela Márcia Tasquete. Pelo menos é de Guarulhos, está ativa na oposição. É bom que tenha alguém na oposição, viu? E todo mundo falando amém para o prefeito também, não dá, né? Não faz bem nem o próprio prefeito isso. Não, não faz bem. Não faz bem, não. Ele já tem muito puxa-saco para o regulador lá. Já não precisa de mais nada, gente, não. O que mais, Vuto? Bom, Pedro, enfim, e as outras mudanças, né? O William Panek também não continua como secretário da SD7, assume em seu lugar o secretário Jorge Tayar, que já está lá despachando. Muito amigo. É, enfim, eu não sei. Pelo que eu tive de informação, pelo que eu conversei, por exemplo, especialmente com o William Panek, foi uma saída tranquila, sem rusgas, vamos dizer assim, da própria boca dele. Ele fala que está bem com o prefeito, enfim. São opções as que tem que se fazer também o prefeito. e ele, nas palavras dele, está tudo tranquilo, está tocando a vida dele. Aí ele estava em férias, está até surfando agora. Virou até surfista. Eu vi. Está magrão surfando, né? Parabéns, O Panek. Quem saiu de lá também foi o Martinho Risso, né? Já limpou a mesa, né? Não estou sabendo. É, limpou a mesa. Sério? Os adjuntos, os cargos de adjuntos serão ocupados por ex-vereadores na maioria. É? É. Agora, pelo que eu percebi, o Guti não vai puxar mais nenhum vereador do PSD, não, hein? Só puxou o dentista. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Não, está difícil. Está difícil. Mas porque o Guti não quer ou porque os vereadores não querem? Porque o Guti não quer. É. E... O que mais está rolando? Ah, fiquei sabendo ontem, pessoal. Os cargos comissionados. A Prefeitura vai mandar um novo projeto recriando cerca de 1.200 cargos. 1.169 cargos, né? Vem aí um novo projeto com novas atribuições. Vai ser uma guerra, né? Vai ser uma guerra. E a aprovação disso? Será que fica para o encerramento desse primeiro semestre? Ou já põe no mês? Agora é. Agora é em fevereiro. Ah. Agora é em fevereiro. Entendeu? Entendi. Então, temos expectativas. Temos expectativas por aí. Falta definir ainda a Secretaria de Obras. Falta definir a Secretaria de Serviços Públicos. Aliás, estou estranhando essa demora. Hoje é dia... Hoje é dia 13. 13 de janeiro. O prefeito Guti já deveria ter definido o secretariado, né? Já deveria, mas... Quais secretarias mais influentes aí? Falta decidir. O governo fica como está, né? O governo fica com o americano. Serviços públicos, obras, educação, eu acredito que o Paulo César Matheus continue. Eu acredito que ele vai continuar, porque é uma secretaria muito importante, ele se deu bem lá. O que mais? Acho que é isso, né, Guto? Tem mais alguma secretaria que você se lembre? De maior relevância, influência, assim, do ponto de vista até orçamentário. Acho que é isso. E a Proguaru deve continuar como no atual comando? A Proguaru está naquele limbo jurídico, né? De uma liminar que proíba a extinção, mas do prefeito Guti determinado a fechar a empresa de economia. E no trabalho foi o Toninho Magalhães, né? Toninho Magalhães elegeu o Toninho Magalhães do PTC, elegeu uma... O que me lembrou que a Thelma Cardia foi para o espaço, né? Será que não vem uma adjunta, uma diretoria? Enfim, ela sempre foi parceira do governo, sempre foi parceira do prefeito. E, sinceramente, o melhor lugar para a Thelma Cardia é no sindicato dos frentistas, né? Não dá para conciliar. Sinceramente, não dá para conciliar. Até hoje fizeram vistas grossas com isso aí. Não dá para ser presidente de sindicato e secretário. Oi. O que é isso? Eu lembrei daquela fatídica greve, lembra? Qual? Que ela fez greve de madrugada e foi trabalhar, semana e dourada da manhã? Lembro. Piada, meu Deus do céu. Lembro, lembro. Aquilo foi patético. Patético. Bom, ô Pedro, só registrar aqui uma reclamação de um... Uma demanda enviada aí por um ouvinte, telespectador do Radar de Notícias, o seu Durvalino. Não sei se o Rafa tem no ponto aí. É um buraco. Começa a chover, começam a saírem os buracos, né? Ali na Silvestre Pires de Freitas, 1844, no Jardim Paraíso. Fica bem em frente à casa dele. O que ele entrou em contato com a gente é porque ele disse que os veículos tentando desviar desse buraco já chegaram a se envolver, inclusive, em acidentes ali, pequenas colisões e risco de acidentes de atropelamento. É um vazamento de água ou...? Não, é um buraco. O motorista vem, tenta desviar do buraco e acaba quase batendo... Aquela água de chuva? É, água de chuva. Então não é essa BESP, não. Então está na Silvestre Pires de Freitas, 1844, pedia para o Guarô, por gentileza, que dê uma atenção... Para o Guarô. ...para evitar, né? Isso aí foi... E essa via foi asfaltada agora em novembro. Recapeada todinha em novembro. Vamos lá, né? Vamos pedir para o Guarô. Para o Guarô manda uma resposta. Ah, já incluímos na nossa programação. Ah, meu Deus. É isso aí, Guto. Mais alguma coisa? É isso, Pedro. Tudo de bom aí? Bom dia. Vamos em frente. Ah, vamos falar do deputado estadual Márcio Nakashima. Márcio Nakashima. E vem se destacando, né? Vem, vem. O Márcio tem feito um bom mandato. Tem se diferenciado porque ele fez a opção, e difícil, mas acertadamente, do ponto de vista político, de, no governo do estado, se manter, se não numa oposição, mas independente ao governador João Dória, e a mesma coisa que na cidade de Guarulhos com relação ao prefeito Guti. Então, ele, com isso, ele tem a liberdade de fazer uma atuação, de fazer uma fiscalização e de apontar os eventuais equívocos, tanto na administração em nível estadual, quanto municipal. Eu acho que essa liberdade com a qual ele tem atuado, tem qualificado ele para receber uma boa avaliação da população e da imprensa, né? E lembrando aqui que o Guto Tavares é o primeiro suplente vereador do PDT. Ele é o suplente do martelo. Olha que o martelo precisar de uma férias ou viajar, você já está de prontidão, né? Estamos aí, sempre pronto. Tenho certeza que ele vai te dar oportunidade de você apresentar alguns projetos lá na casa. Se eu tiver essa oportunidade, apresentarei projetos que irão, enfim, servir à população, pelo menos terão essa intenção. Tenho certeza que ele irá abrir espaço para você. Obrigado, Guto Tavares, pela participação. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores e vamos em frente. 7 horas e 36 minutos, produção. Rápido intervalo, hein? Rápido intervalo, hein? Obrigado.